Olha só, olha onde nós chegamos. Desacreditou, não foi? Normal. O importante é que eu não desisti. Mas mudando de assunto, é assim ó. Vai jogando bumbum, jogando bumbum, jogando bumbum. Tom, 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 tiquitom, 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 tiquitom. Vai jogando bumbum, jogando bumbum, jogando bumbum. Oi, tom, 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 tiquitom, 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 tiquitom. Que é isso? Olha que covardia, mas olha que covardia. Quando ela dá sentadinha, quando ela dá sentadinha. Vai, olha que covardia, mas olha que covardia. Quando ela dá sentadinha, quando ela dá sentadinha. Vai jogando bumbum, jogando bumbum, jogando bumbum Tom, 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 tiquetom, tutupom, tiquetom, tururum, tiquetom Vai jogando bumbum, jogando bumbum, jogando bumbum Tom, 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 tiquetom, tutupom, tiquetom Que delícia! É o da aventura É o da aventura Vai, 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 vai Olha que covardia, mas olha que covardia Quando ela dá sentadinha, quando ela dá sentadinha Olha que covardia, mas olha que covardia Quando ela dá sentadinha, quando ela dá sentadinha Vai jogando bumbum, jogando bumbum, jogando bumbum Tum, 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 tiquitum, 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 tiquitum Vai jogando o bumbum, jogando o bumbum, jogando o bumbum Oi, tum, 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 tiquitum, tiquitum, tiquitum Ai, 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 ai Oi Isso é bom, eu Olha que história mais atualizada do Brasil Puxa aí vá Eita Tem gente que basta falar em raio Que dá uma dor de barriga na hora Tudo isso é medo, é medo da chuva Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bulei o fim Num espelhado vai sentar gostosinho Tentar com força, sentar num macetinho De aventura atrás do ringue que a galera canta assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Só cagou carinho, só cagou a flor Só cagou carinho, só cagou a flor Só cagou carinho, só cagou a flor Pra aventura, pra aventura Só cagou a flor, só cagou carinho Só cagou a flor, só cagou carinho Só cagou a flor Você sabe o papai é perverso De aventura é muito perverso A galera do RN é perversa O papai tá muito perverso Tá ficando tão assaiadinha Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco O papai faz assim O papai faz assim O papai faz assim Todo mundo ficando perverso Todo mundo ficando perverso Todo mundo ficando perverso Tá ficando tão assaiadinha Ai, ai, ai É desse jeito, eu vou só lançar Só vamos dançar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Que nenhum dos dois é de nós sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem uma mão Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Que nenhum dos dois é de nós sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem uma Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Olha a tacadinha aí São três da madrugada Já espero tocar É hora do erro Já sei que tu vai me ligar Vai sim E com uma vozinha atrapada Me mexe com meu juiz Eu digo não, não, não Mas não resisto Tu quer usar meu corpo Quer minha boquinha Não quer nada sério Só safadezinha Tome e taca, taca, tacadinha Eu disse taca, taca, tacadinha Tu quer usar meu corpo Quer minha boquinha Não quer nada sério Só safadezinha Taca, taca, tacadinha Taca, taca, tacadinha Vai aí Mas isso é Uma cachurrada Doutor Ventura E assim E com uma vozinha atrapada Quem mexe com meu juiz Eu digo não, não, não Mas não resisto Tu quer usar meu corpo Quer minha boquinha Não quer nada sério Só safadezinha Tome e taca, taca, taca Tinha eu disse taca, 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 taca Tinha Tu quer usar meu corpo Quer minha boquinha Não quer nada sério Só safadezinha Tome e taca, taca, taca Eu disse taca, taca, tacadinha Tu quer usar meu corpo Quer minha boquinha Eu disse não quer nada sério Só safadezinha Tome e taca, 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 taca Tinha Taca, taca, tacadinha Vai aí Mas isso é Uma cachurrada É a Doutor Ventura Upgrade Taca, 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 tatadinha Taca, taca Taca, taca Isso, a partir de agora todas vocês se chamam Carol Vem com o Daaventura, vem com o Daaventura, vem assim Alô, Filipe Escanduás Olha só quem chegou De todas as mulheres assentadas é a melhor Carol, 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 Carol Aí! Carol, 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 Carol Eu disse desce mamãe Desce mamãe Desce mamãe Desce mamãe Ó Daaventura, menino Carol, 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 Carol Vai Carol! Carol, 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 Carol Joga esse swing aí, chama! Daaventura, eu misturei meu swingão com piseiro Arrastando o trio, arrastando o povão Olha só quem chegou De todas as mulheres a sentada é a melhor Carol, Carol, vai, vai Carol, Carol, Carol Carol, 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 Carol Desce, 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 vai Desce, mamãe, desce, mamãe Desce, mamãe, desce, mamãe Desce, mamãe, desce, mamãe Chama a Carol, chama a Carol Carol, Carol, vai Carol, 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 Carol Carol, 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 Carol Olha só quem chegou Uma cachurrada Cada aventura vivo, vai Desce, imagina a Deus Tu terminou, não foi? Tu tá se achando, tá pensando que eu tô em casa chorando Eu disse, ei, não se emocione não Tu vacilou grandão, tu fez só me perder Ei, não se emocione não Tu vacilou grandão, tu fez só me perder Eu quero ver quando eu tiver com essa amiguinha Beijando a minha boquinha e eu botando pra fuder Gente não bebe, gente não bebe Gente não bebe, gente não bebe Eu quero ver quando eu tiver no palidão As novinhas com a mão no chão e eu filmando pra tu ver Gente não bebe Vai, gente não bebe Vai, gente não bebe Oi, chama Vai, 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 vai Swing é esse, rapaz Tu é um homem Tu terminou, tu tá se achando Tá pensando que eu tô em casa chorando Tu terminou, tudo foi Tu tá se achando Tá pensando que eu tô em casa chorando Vai Eu disse, ei, não se emocione não Tu vacilou grandão, tu fez só me perder Ei, não se emocione não Tu vacilou grandão, tu fez só me perder Eu quero ver quando eu tiver com essa amiguinha Beijando a minha boquinha e eu botando pra fuder Tente não bebe Ai Tente não bebe Chore não Chore não Chore não Eu quero ver quando eu tiver no palidão As novinhas com a mão no chão e eu filmando pra tu ver Tente não bebe Olha pra cá Tente não bebe Tente não bebe Tente não bebe Eu quero ver quando eu tiver no palidão As novinhas com a mão no chão e eu filmando pra tu ver Tente não bebe Tente não bebe Swing é esse, rapaz Na minha aventura vai 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 Tente não bebe Vai Mas isso é Vai Vai Uma cachorra Tente não bebe Mãozinha pra frente, pra frente, um brinho, cabeça, pirimbo Oi Toma Mãozinha pra frente, pra frente, um brinho, cabeça, pirimbo Um, dois, três, vai 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 no toma Toma Ou vem no toma Toma Ou vai no toma 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 Vai no toma Toma Vai no toma Toma E for no toma 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 Joga pra cima, mamãe Isso é uma cachorrada, uma aventura Mãozinha pra frente, pra frente, um brinho, cabeça, pirimbo Toma 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 Uma, dois, três, pula Vai Vem no toma Toma Ou vai no toma Toma Eu só no toma, 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 toma Toma, no toma, o toma, o toma Vem no toma, 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 toma Toma, toma, tomar Mas vai não toma, toma Só no toma, toma Ele vem no toma, toma Puxa aí, puxa aí! Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubarão, vai te pegar Tubarão, te amo Da aventura, te amo Vem do violão, te amo, te amo, te amo Maroca, te amo Galera, te amo O papai, te amo, te amo, te amo E aí? E aí? E aí? Um, dois, três, vai! Alô Nelson, venha! E quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você mexendo nesse novo swingado Quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado Eu quero ver você mexendo nesse novo swingado É na batida do fantasma, o toque do violão O da aventura toca e a galera vai no chão Batida do fantango, do toque e do violão Solta a pisadinha que o povo não é E quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena, mas fazer não tem hora Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora Puta aventura, toque a galera Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, chama Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e vou dar Ela me pede, ela me pede, me pedindo pra votar Mas com tua aventura ela não pode mais ficar Ela me pede, ela me pede, me pedindo pra votar Joga nosso ringue que o povo vai dançar e quer beber Vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer não tem hora Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Joga no swing que a galera vai Oi! Ai, 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 ai Oi! Joga no swing, vovô! Ai, 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 ai Olha quem tá bombando tudo Olha quem tá bombando tudo Pênis e tá bombando tudo O Dan Ventura arrasta tudo Menina tá bombando tudo Pênis e tá bombando tudo Olha quem tá bombando tudo Swing é um absurdo Passei em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, no país inteiro Passei na Bahia, parei no Ceará No RN eu vim morar Todas as tribos no mesmo lugar Agora chega aí quando eu começo a na chama Cadê o gritinho dessas gostosas? E o gritão dos cachaceiros? E o gritinho das piriguetes? E dos raparigueiros? Pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Tá faltando o gritinho Das danadas e culpadas Chegando, 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 chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Viver chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Ui! Au! Coisa linda Vem pra cá você também Na aventura que tá tudo bem Abre a roda que ela vai Começar a rebolar E tá swing gostoso E tá botando pra quebrar Vai descendo até o chão Puta gostoso pra damar Não fique parado não Oxe, começa a rebolar Eita, coisa gostosa! Menino, o que é isso? Só quer a pisadinha, só quer a pisadinha Balança a bundinha, balança a bundinha Só quer a pisadinha, só quer a pisadinha Balança a bundinha, balança a bundinha E vem pra cá você também Consegue o bonde que tá tudo bem E vem pra cá você também Consegue o bonde que tá tudo bem Vai, vai, vai Isso é um esculhambação, viu? Que é isso, rapaz? É assim, olha Essa dança é a dança do tchutchu O véi do violão Tá com a coceira no... Oi, meu Deus do céu! Que é isso? Desse reto aí Não há quem aguente Saudão aventura, menino! A caminho do brega eu vou que vou Tá tentando A brava o balão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Sapa não Vai passando a mão a gata Até o dia raiando E vai Vai sentar Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai botando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai botando Vem pra vá Até o dia arrancou Viva lá, viva lá, viva lá Vamos aí! Vocês pediram fuleiragem? Tome! Aventura! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL